Música Música Nossas vidas Sempre acabam com o seu sorriso Brincadeiras Por apenas um momento Estranho Se a vida Enganar Eu estivesse Chorando Uma coisa Sempre espera no final Todo dia Filho eu te amo Música E eu sei que eu vou ter que chorar Mas você me ensinou A orar E o mundo Que se esforçar Sua mão Sempre vai me ajudar Nossas vidas Sempre acabam Com o seu sorriso Brincadeiras Brincadeiras Ou apenas um momento Insano Se a vida Enganar Eu estiver Chorando Uma coisa Sempre espera no final autora Prodia Un candbertas E eu te amo E eu te amo E eu te amo Amém.